O Abre Alas O Teu Cabelo Não Nega Mulata Porque És Mulata Na Cor Mas Como A Cor Não Pega Mulata Mulata Eu Quero Teu Amor A Morena, Morena Morena Que Me Faz Esperar A Lua Cheia, Tanto Brilhar Não Brilha Tanto Quanto O Teu Olhar Um Que Rua Apaixonado Que Vivia Só Cantando Por Causa De Uma Colombina Acabou Chorando Acabou Chorando Mamãe, Mamãe Eu Quero Mamãe, Mamãe Eu Quero Mamãe Eu Quero Mamar Dá A Chupeta Não Dou Dá A Chupeta Não Dou Dá A Chupeta Pro Bebê Não Chorar Yes! Nós Temos Banana Banana Pra Dar E Vender Banana É Menina Tem Vitamina Banana Em Guarda E Faz Crescer Oh Jardineira Oh Jardineira Por Que Estás Tão Triste Mas O Que Foi Que Te Aconteceu Foi A Canélia Que Caiu No Galho Deu Dois Suspíos E Depois Deu Dois Suspíos E Depois Deu Dois Suspíos Foi A Canélia Que Caiu No Galho Deu Dois Suspíos E Depois Deu Dois Suspíos E Depois Deu Dois Suspíos Tu És Muito Mais Bonita Que A Canélia Que Morreu Alalaô, mas que calor, atravessamos o deserto de Saara, o sol estava quente e queimou a nossa cara. Alalaô, com bandeira ou sem bandeiro, eu brinco, com dinheiro ou sem dinheiro, Eu brinco Com pandeiro ou sem pandeiro Eu brinco Com dinheiro ou sem dinheiro Eu brinco, as águas vão rolar Garrafa cheia, eu não quero de sobrar Eu passo a mão na saca, 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 rolha Me bebo até me afogar, deixa as águas rolar As águas vão rolar Garrafa cheia, eu não quero de sobrar Eu passo a mão na saca, 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 rolha Me bebo até me afogar Quem sabe, sabe, conhece bem Como é gostoso gostar de alguém Quem sabe, sabe, conhece bem Como é gostoso gostar de alguém Quara, 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 quara É na motorista, não há Quara, 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 quara É na motorista, não há Ei, você aí Me dá um dinheiro aí Me dá um dinheiro aí Ei, você aí Me dá um dinheiro aí Me dá um dinheiro aí Ei, o índio quer a vida Se não der, não vai comer Ei, o índio quer a vida Se não der, não vai comer Quem não chora, não mama Segura, meu bem Acha o que tá Lugar quente e é na cama Ou então, por bola prenda Se a canoa não virar Olê, olê, olá Ei, eu chego lá Se a canoa não virar Olê, olê, olá Ei, eu chego lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Não se perca de mim Não se esqueça de mim Não desapareça A chuva tá caindo E quando a chuva comece Eu acabo de perder a cabeça Não saia do meu lado Segura o meu perro molhado E vamos embora a ladeira Acho, acho Que a chuva ajuda a gente a se ver Venha, beija, beija, beija Seja o que Deus quiser É, beija, 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 beija É, beija, 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 beija É, beija, 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 beija É, beija, 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 beija Obrigado.